Este é aquele ritmo assim, não é? Parece... I just want to say to you I love you I just want to say how much I care I just want to say I love you And I need it from the bottom of my heart Como foi? No sé decirte como foi No sé explicarme que pasó Pero de ti vení morrer Fue una luz Que iluminó todo mi ser Tu risa como manantial Lleno mi vida de inquietud Fueron tus manos o tu voz Fueron tus labios o tu voz Fue a lo mejor la impaciencia De tanta esperanza Escapando Tu llegar al mar No sé No sé decirte como fue No sé explicarme que pasó Pero de ti me enamoré Chau 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 Amém. 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 Estamos todos macarados. Estou-te lá de cima. Está muito cristão. Como foi? Não sei dizer-te. Como foi? Não sei explicar o que aconteceu. Mas de ti me enamoré. Foi uma luz, foi uma luz que iluminou todo o meu ser. Que foi? Que foi? Foi a melhor a impacência, amor. De tanto esperar. Que foi? 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 E a próxima, que é a minha? Eu não esqueço de pegar ele, viu? Eu não esqueço de pegar ele, viu? E ficou só, mano? Não, sim, porque eu já falo isso. É pra vocês, né? Tchau. Os outros dias no sol, happy birthday. Vem. Eu vou te dar um bom dia Aplausos